O município de Caldas Novas conta agora com a Guarda Municipal. Os servidores que vão trabalhar na Guarda vão passar por um curso de formação. A cidade precisa muito disso, né, Leão? Justamente, Oluares, para garantir mais segurança aos turistas que visitam Caldas Novas e também para proteger, guardar os patrimônios, então os prédios municipais lá da cidade. Por isso, então, foi feita a votação em duas... O projeto de lei foi aprovado em duas votações na Câmara e já foi sancionado pelo prefeito de Caldas Novas. Inclusive, de acordo, então, com essa lei, os agentes de trânsito que desejam, então, se fazer o reenquadramento, né, para participar, então, da Guarda Municipal, esses agentes, eles podem fazer, então, esse remanejamento lá dentro, pedindo para trabalhar como Guarda Municipal e eles vão fazer um curso de formação de 60 dias. Esse curso, ele será administrado, então, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP Brasil, especializado aí na formação de guardas municipais. Portanto, o projeto aí dessa lei prevê a criação de um concurso público para preenchimento de outras vagas aí para a formação, a formação completa da Guarda Municipal de Caldas Novas. De acordo com a prefeitura, é um ganho que a cidade está tendo em questão de segurança, já que agora a Guarda Municipal vai fazer aí o patrulhamento ostensivo e também vai ficar nos prédios públicos, protegendo para dar mais segurança à população de Caldas e também aos turistas que visitam a cidade, Luares. É, isso é bacana, né? Vai melhorar a segurança, principalmente naquela região central, deixando a polícia, talvez, ali para cuidar de outras áreas da cidade. Então, é interessante isso para os moradores da cidade e também para os turistas que visitam Caldas Novas.